Crônicas Noturnas do Cotidiano, a participação da jornalista Giovanna Leonardo no Jornal da Vida. A terra é a mãe, isso não é segredo. O que se planta, esse chão nos dá. Pena branca e chavantinho, cantores. O interior está em movimento. O plantio de milho mobiliza a terra com o movimento de trabalhadores, tratores, produtores. Sistemas de cultivo, densidade, manejo da lavoura, sementes, tudo em busca de maior rentabilidade. Produtividade no campo é a palavra-chave. O Brasil é um dos principais produtores de milho. O agricultor investe, conta com São Pedro, aguarda chuva e sol. Tem primeira safra e tem safrinha. A cultura é de milho e cifrão. Gosto de pensar no milho em suas diferentes concepções. Milho refogado, assado cozido. Milho de pipoca, de pamonha e cural de milho. A silagem de milho é um dos principais componentes na alimentação de bovinos no país. Quando passo pelo campo vendo as espigas brotando, sinto a vida renascendo com esperança e beleza. Por isto penso que safra de verão é sentir a força da natureza. O grão que caiu na terra germinou. Giovanna Leonardi para a Rede Vida, Juntos para Olhar Além, é isto.